Uma dívida, depois de 5 anos, ela prescreve, ela caduca, tá certo? Mas ela não desaparece. Depois de 5 anos, dificilmente o credor pode fazer alguma coisa com você. Ele não pode mais negativar o seu nome, ele não pode protestar o seu nome, ele não pode cobrar na justiça, mas ele pode cobrar a dívida, tá? Então ele vai continuar cobrando você e você pode lá pagar no Feirão Limpa Nome. Ele oferece todo o Serasa, o SPC, o Boa Vista, todos esses cadastros restritivos de consumo, eles oferecem aí o Limpa Nome. E vale a pena limpar o nome desses Feirão Limpa Nome? Depende muito, depende aonde esteja a sua dívida, amiga. A coisa mais importante que você tem que saber é isso, é aonde está a sua dívida. Eu vou mostrar aqui no meu Serasa pra você. Então veja só. Se você tem que olhar o seu Serasa e olhar aqui, veja só. Você se olhar o seu Serasa, esse aqui é o meu score. Tem gente que gosta de ver o score do doutor, não é isso? Gosta de ver o score dos outros pra ver como tá. Então veja só. Aqui existem as dívidas. Aqui são as dívidas que estão aqui prescritas. De modo geral, essas dívidas estão prescritas. Elas que estão aqui, isso não é muito claro, não acho legal isso aqui do Serasa, ele dizer que isso aqui acompanha suas dívidas. Se você for olhar essa minha dívida aqui, ela tem muitos anos. Ela tem muitos anos, eu não sei nem do que se trata. Veja só. Se você... Aqui ela não traz nem a data que foi gerada essa dívida. Olha só que legal, né? Então tem aqui, não tem nem a data, a data é de 2011. Eu não lembro nem dessa dívida, tá? Então eu não sei nem que dívida é essa. Nunca contratei a Oi, eu nunca tive telefone da Oi na minha vida. Então tá a dívida aqui de 2011. E tá aqui no Serasa. Essa dívida aqui, ela atrapalha o seu score? Não, amigo, ela não atrapalha o seu score. E aí, olha o tamanho do meu score. Você pode ser cobrado por essa dívida? Sim, você pode ser cobrado por essa dívida, tanto que eles estão te cobrando aqui essa dívida. E você tem que pagar, amigo. Olha, você não é mais obrigado a pagar essa dívida. Por quê? Porque ela já prescreveu, como eu disse pra você. Então você paga se você quiser. Isso é uma... Se chama no direito uma dívida natural. Uma obrigação muito mais moral. A parte coercitiva da dívida te cobrar, ela já acabou. Por quê? Porque a empresa dormiu no ponto. O uso do direito não socorre aqueles que dormem, né? E quando é que fica aquela dívida que realmente atrapalha o seu score de crédito? Ela fica aqui, ó, no meu CPF. Nas pendências. Aqui que você vai ver todas as pendências do seu CPF. Tá vendo aqui, ó? Pendências. Então estão aqui. Essas dívidas negativadas são as dívidas que atrapalham o seu score, que você tem que dar preferência pra você pagar. Viu, colega? Você que tá perguntando, você deve entrar no feirão Limpa Nome e pagar a dívida? Eu aconselho que você olhe primeiro. Se for essas dívidas negativadas, você deve pagar. Então se for essas outras dívidas aí que apareceram, que são dívidas prescritas, você paga se você quiser. Eu não tô dizendo que você não deve pagar. Aí tem gente que fala, ah, o doutor tá dizendo que não deve pagar, ele é caloteiro, ensina caloteiro. Não, amigo, aqui eu dou o direito das pessoas. Agora, se você quer pagar, não quer pagar, isso é com você, tá certo? A gente diz o direito e eu digo pra você aqui essas pendências. As pendências aqui, como você tá vendo, elas são muito graves. Elas estão juntas aqui com as dívidas negativadas. Então tem o protesto também, que é muito importante você ver o protesto. Cheque sem fundo. Cheque sem fundo, você vê aonde? Você vê aqui no registrato. Olha aqui, o cheque sem fundo. Tô dentro do registrato, tá? Então você vê também. E o protesto, tem como ver pela internet? Tem, amigo. Você vê aí pela internet tranquilamente, de graça. Só pra você pegar certidão, você vai ter que pagar. Pagar pro cartório lá, tá? Ações judiciais, ela também tá aqui dentro das pendências. Isso aqui atrapalha o seu score? Não tenha dúvida nenhuma que se você está sendo processado, amigo, com certeza você vai ter o seu score baixo, você não vai dar crédito. Porque as empresas olham isso aqui logicamente, não é verdade? Então você tem que ficar atento nisso. E saber se tem falência também. Olha, a ação judicial, amigo, hoje em dia, você pega todas pela internet. Sem nenhuma dificuldade. Eu tenho um curso que ensina a fazer uma análise completa do CPF da pessoa, pra ela saber se existem pendências. Essa aqui, ó, é a lista que a gente usa. Olha quanta coisa você pode pesquisar. Então só de ação judicial aqui, você pesquisa em todos os tribunais pra saber se tem algum problema, amigo. Porque o grande problema é que as pessoas não sabem que existem isso tudo. Aí só olha o Serasa, só vai aqui, olha o score, fala, meu score tá alto, doutor. Mas olha aí, e se tiver uma pendência desse tipo? Isso tudo aqui são pendências que você deve aprender a fazer uma análise completa e detalhada, tá? Pra quem quiser saber mais, você clica e aí tem um link aqui em cima do chat, essa pedicinha em azul aqui. Ou embaixo também tem explicação geral como você faz essa análise completa e detalhada, tá? Então vamos seguindo aqui no nossa pergunta aqui.